Orival Santana já está de volta aqui no nosso estúdio, porque a gente sabe que Donald Trump responsabiliza o governo atual, o governo Biden, por ter permitido a entrada em massa de imigrantes. E a gente lembra como Trump chama esses imigrantes de criminosos, para dizer o mínimo. Essa posição agora de Kamala Harris, de alguma forma, tira a responsabilidade dos democratas dessa administração Biden desse problema? Bem, o que ela diz é verdade, a gente acompanhou isso aqui, o Trump bloqueou a aprovação por parte da bancada republicana, que tem maioria na Câmara, desse projeto que destinava 20 bilhões de dólares para a fronteira, incluindo centenas de milhões de dólares para a ampliação do muro que ele começou e defendeu. Só que é uma argumentação um pouco complexa, porque os americanos não acompanham esses trâmites no Congresso. Por outro lado, existem vídeos da Kamala Harris no passado, dizendo que o muro na fronteira era anti-americano, que era um projeto de vaidade e medieval. Esses vídeos, com certeza, serão usados pela propaganda trumpista. Além disso, a Kamala Harris é filha de imigrantes, filha de indiana com jamaicano. Ela tem a cara do imigrante. Então, tudo isso, ainda que num nível subliminar, subconsciente, para aquele eleitorado mais conservador, aquele eleitorado branco. E mesmo parte do eleitorado latino, que é curioso isso, só metade do eleitorado latino apoia a Kamala Harris, a outra metade prefere o Donald Trump. São pessoas que também estão prontas para chutar a escada. Chegaram lá, tiveram muitas dificuldades para se tornarem cidadãos americanos e agora não desejam que muitos outros latinos e imigrantes do mundo inteiro cheguem e disputem esse espaço com eles. Então, continua sendo, Márcio, uma fragilidade do Partido Democrata perante o Partido Republicano esse tema da imigração. Rapidamente, Lourival, ela foi bem na entrevista ontem? Ela foi bem, inclusive quando ela se rejeitou a comentar a declaração do Trump de que ela não era negra, não se reconhecia como negra, porque ela não pode cair nessa armadilha. Ela tem que ser a candidata também da maioria branca. A candidata de todos. Obrigado, Lourival Santana. Obrigado, Lourival Santana.